Esta roda é um jardim Do Lírio Se Alexandre tem por nome E Oliveira dá por lido Que Alexandre tem por nome E Oliveira dá por lido Jardineira sim senhora Todos os campos cá pra lá E todas as flores que tenho Ah, já quem as comprará E todas as flores que tenho Ah, já quem as comprará Esta roda é um jardim E as meninas são as rosas E eu como jardineira Vou escolhendo as mais formosas E eu como jardineira Vou escolhendo as mais formosas Pelo meio do jardim Está passando o lindo Lírio Se Alexandre tem por nome E Oliveira dá por lido Que Alexandre tem por som e Oliveira dá por lido Jardineira sim senhora Todos os campos cá pra lá E todas as flores que tenho Ah, já quem as comprará E todas as flores que tenho Ah, já quem as comprará Esta roda é um jardim E as meninas são as rosas E eu como jardineira Vou escolhendo as mais formosas E eu como jardineira Vou escolhendo as mais formosas E eu como jardineira 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 Obrigado.